Amém. Agradeço ao Helder pela música especial. Obrigado ao Anderson mais uma vez. Também quero uma vez mais agradecer ao professor Lúcio, ao José Manuel, ao Everton e ao Naldo por fazerem possível essa programação. Agradeço a Ivanilde e a Samanta que vieram nos apoiar com a Escola Sabatina. E, claro, agradeço a você que está aí, sintonizado conosco. Eu sei que o meu sobrinho Almir está sintonizado lá em Vitória da Conquista. Também Aguinaldo e outros familiares lá de Teoflotone. O Nelson, que está também em Teoflotone. Recebo o nosso abraço. Camila, que está aí também no município de Teoflotone, na cidade de Poté. Obrigado a você, possivelmente Lúcia. E outros amigos estão sintonizados. Temos também amigos em Texas, temos amigos em outros estados aqui. Assim como outros estados no Brasil. Sei que São Paulo, também Roraima e outros estados estão conectados conosco. Também temos Cabo Verde, Angola e alguns outros lugares onde amigos estão nos acompanhando e têm nos reportado esse fato. Obrigado a todos vocês. Não vamos mencionar nomes, porque aí encorreríamos no erro de esquecer alguém. Isto é, eu já mencionei alguns, obviamente, mas não dá para mencionar todos. Agradeço aos irmãos da igreja de Taunton, que estão conosco, os nossos irmãos de New Bedford, os nossos irmãos de Brockton, os nossos irmãos de New England, também de Dorchester, e possivelmente Waterbury, Danbury, e outros lugares. Obrigado a todos pela sintonia conosco e por nos estarem acompanhando. Deus quer falar-nos mais e eu convido você a, nesse momento, curvar a fronte para pedirmos a ele a bênção antes de nós prosseguirmos no estudo do tema que temos para esse momento. Obrigado, Pai, por Tu haveres escrito, ou inspirado a escritura da Tua Palavra. Agora rogamos-te ungir-nos a mente com o Teu Espírito, dando-nos sabedoria para entendê-la ao estudarmos a mesma. Em nome de Jesus. Amém. É possível que alguns de vocês estejam surpresos com o título do nosso tema para hoje. E o pecado se tornou irrelevante. Já, já, eu espero tê-lo ajudado a entender o porquê desse título. Mas quero convidar você a ler comigo o que diz Isaías no capítulo 41, versículo 10. O profeta Isaías, no capítulo 41 do seu livro, nos traz uma mensagem diretamente de Deus para nós nesse momento em que estamos vivendo esta pandemia que tem assolado o planeta Terra, trazendo muitas lágrimas, muito sofrimento, trazendo, por que não dizer, muito prejuízo para a economia mundial. Isaías 41, versículo 10. Deus diz aqui, e eu tenho certeza que você já encontrou aí e também está na tela, não temas, porque eu, porque eu sou contigo. Não te assombres. Por quê? Porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Queridos, com essas palavras de ânimo, essas palavras de conforto e de encorajamento, nós iremos prosseguir. Essa semana, alguém me enviou o que eu poderia chamar de o currículum ou o resumê do coronavírus. E esse material que me enviaram dizia algo mais ou menos assim, coronavírus nasceu na China, cresceu na Itália. Não está indo, não sei porquê, mas vamos ver. Agora, bacharelou-se na Espanha e de novo não está indo e eu espero que a gente resolva esse pequeno problema. doutorou-se nos Estados Unidos e, acreditem, foi virar político lá no Brasil. Assim, alguém apresentou o coronavírus. E olha, com uma ficha dessas, com um perfil eclético desses, só poderia ter ficado muito famoso. Tão famoso que hoje, se você entra no Google e colocar ali no campo do search ou da pesquisa a palavra coronavírus, se você botar, pode tirar isso aí, não sei porquê que está repetindo de novo, mas aí está. Se você botar a palavra coronavírus no Google em uma fração de apenas 56 segundos, você encontra nada mais, nada menos do que 2 bilhões e 490, eu botei 400, mas é 490 milhões de resultados. Dá para acreditar? Agora, veja, ao mesmo tempo, se você escrever o nome de um outro, o nome de um outro vírus, que eu diria infinitamente mais letal, incomparavelmente mais trágico e mais perigoso, porque, claro, esse outro vírus provoca a morte eterna e o nome dele é vírus, o nome desse vírus é pecado, se você colocar esse nome no Google, você vai encontrar apenas 97 milhões de resultados, o que corresponde a míseros 3,89% comparado com o coronavírus. Daí a razão de nós termos chegado ao título da mensagem de hoje. Realmente, comparado com o coronavírus, até mesmo o vírus do pecado se tornou irrelevante para o interesse das pessoas nos dias atuais. Eu me lembro de quando, há mais de uma década, Annie Graham, filha do doutor Billy Graham, escreveu um artigo e nesse artigo, ela disse que nós estávamos vivendo numa era de pecado inflacionado e ela usou essa expressão aí em inglês. We are living in an era of sinflation. Inflação do pecado. E fazer tal afirmação pode parecer atestar o óbvio, mas acontece, queridos, que poucos percebem essa realidade e por isso ela precisa ser trazida à memória. A revista Time do dia 24 de março de 2008 à página 78 ela trouxe um essay ou uma dissertação escrita por Nancy Gibbs e ela intitulou aquela sua dissertação O Novo Caminho para o Inferno ou The New Road to Hell e é uma espécie de análise sátira da decisão do Vaticano tomada naquele então de acrescentar sete outros pecados capitais à lista que originariamente havia sido elaborada pelo Papa Gregório o Grande com a ajuda de Tomás de Aquino e Dante há 1500 anos atrás eles haviam estabelecido sete pecados capitais mas quando o Ratzinger era Papa ele decidiu em 2008 acrescentar mais sete pecados capitais à lista já existente e esses outros sete pecados capitais são modificação genética experimentos humanos como o cloning poluição do meio ambiente é agora também um pecado capital desde 2008 promover injustiça social causar pobreza tornar-se exageradamente rico e usar drogas esses são os novos sete pecados capitais então o motivo para acrescentar a lista de sete pecados capitais originais esses extras sete de acordo com naquele então Papa Benedito 16 a razão foi que segundo ele nós estamos perdendo a noção do pecado e eu achei interessante quando eu li na continuação do artigo o artigo dizia ainda o seguinte veja só isso está na Time Magazine a cultura de hoje se deleita no que outrora era proibido e diz mais pais estimulam o orgulho como sendo essencial a autoestima e ainda segue dizendo a cobiça tem se tornado estratégia de marketing olha só e ainda não para aí ela diz mais a ira é o justificável campo de batalha do ofendido e o artigo prossegue queridos para nós que somos leitores da bíblia nada disso se afigura como uma novidade afinal o apóstolo São Paulo inspirado por Deus ele nos oferece o que eu costumo chamar de uma fotografia colorida e emoldurada da humanidade nos últimos dias em segunda Timóteo capítulo 3 versículos de 1 a 5 Paulo diz sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos de que maneira tempos trabalhosos uma outra versão diz tempos difíceis e ele explica por que porque haverá homens amantes de si mesmos avarentos presunçosos soberbos blasfemos desobedientes a pais e mães ingratos profanos sem afeto natural irreconciliáveis caluniadores incontinentes cruéis sem amor para com os bons traidores obstinados orgulhosos mais amigos dos deleites do que amigos de Deus tendo aparência de piedade mas negando a eficácia dela destes ele aconselha afasta-te talvez inspirado por semelhante descrição foi que o jurista escritor e renomado político brasileiro e baiano Rui Barbosa num discurso feito perante o senado brasileiro no dia 17 de dezembro de 1914 ele disse as palavras que ficaram imortalizadas ele disse de tanto ver triunfar as nulidades de tanto ver prosperar a desonra de tanto ver crescer a injustiça de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus o homem chega a desanimar da virtude a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto caso o ilustre baiano vivesse hoje ainda ele veria que o degradante porém realístico quadro pintado por ele tem assumido formas ainda mais agigantadas sim porque o homem do século 21 não apenas chega a desanimar da virtude o homem do século 21 não apenas chega a rir-se da honra a ter vergonha de ser honesto o homem do século 21 lamentavelmente também tem vergonha de ser puro tem vergonha de ser veraz ou seja de falar a verdade o homem do século 21 tem vergonha de ser fiel e o pior de tudo queridos é que o homem do século 21 chegou a mesmo ter vergonha de ser homem esse é o mundo em que nós estamos vivendo esse é o contexto no qual estamos vivendo dias terríveis são os que nós vivemos neles como escreveu o pastor Bolhon numa meditação durante essa semana ele escreveu nós estamos vivendo num mundo caracterizado pelo engano e pela mentira um mundo onde ele diz a propaganda promete maravilhas em letras garrafais e esconde a verdade em letras miúdas que quase não conseguimos ler no mundo em que um instrumento de trabalho de muitos é a esperteza usada para explorar a confiança de pessoas honestas e sinceras vivemos num contexto em que a fraude passou a ser parte legítima das transações comerciais onde o funcionário finge que trabalha e o patrão finge que paga ele também um salário esses são os dias queridos nos quais a verdade é disfarçada e a mentira é dissimulada sim nós estamos vivendo numa era em que se pinta o velho para vender como o novo diante desse quadro o pastor Bolion diz ainda não é estranho achar que todo mundo mente sim nesse contexto queridos a confiança se tornou um produto em extinção e para muita gente vivendo nessa cultura fraudulenta torna-se difícil aceitar a existência de um Deus como verdade essa é a realidade que nós estamos vivendo e não me parece que inflacionando a lista de pecados é que a situação da humanidade vai experimentar qualquer melhora não eu não penso assim o que a humanidade mais necessita hoje primeiramente acima de tudo é ter consciência de que perante Deus não são sete os pecados capitais não são 14 perante Deus queridos todo pecado é capital todo pecado é sério uma séria ofensa não importa o seu tamanho é uma ofensa a um Deus santo e como consequência gera a morte por isso Paulo nos diz em Romanos no capítulo 6 versículo 23 o salário do pecado é é a morte Paulo não estabeleceu aí nenhum escalonamento de pecado não existe pecadão e pecadinho queridos ele usa o termo pecado fica evidente que perante Deus pecado não tem cor não tem cheiro e nem tem sabor perante Deus queridos pecado é pecado de acordo com os dados que eu obtive ontem no website do worldometer até então aquele momento em que eu pesquisava o mundo tinha 3 bilhões 325 milhões e 633 mil pessoas infectadas pelo coronavírus lamentavelmente levando 234 mil 497 dessas pessoas a óbito acontece que com o vírus do pecado a situação é incomparavelmente mais grave e comprometedora sim queridos porque o pecado não contaminou apenas 3 bilhões 325 mil e 633 mil pessoas não o vírus do pecado tem contaminado 7 bilhões 781 milhões 495 mil e fração de pessoas porque essa é a população do mundo até sexta-feira até ontem era a população mundial e esse pecado continua infectando a uma velocidade de 360 mil pessoas todo dia porque esse é o número de pessoas que nascem por dia no planeta terra de acordo com as estatísticas então queridos de acordo com romanos capítulo 3 agora versículo 23 ali diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus se o coronavírus tem merecido tanta atenção por ter contaminado 3 bilhões de pessoas o que dizer do vírus do pecado que contamina mais de 7 quase 8 bilhões e ninguém parece se importar ninguém fala sobre isso eu não vejo nenhuma medida de precaução sendo tomada por ninguém divulgada pela imprensa aconselhada e orientada pelos meios de comunicação para se prevenir contra o vírus do pecado mas há tanta instrução contra o vírus do corona há pessoas que inclusive nós convidamos para nos ajudar aqui e não vem porque tem medo de pegar o coronavírus eu espero que nós tenhamos medo muito maior de contaminar o vírus do pecado eu espero que nós estejamos tomando preocupações ou precauções muito maiores para não nos contaminarmos com esse vírus porque ele sim gera a morte eterna o coronavírus o máximo que ele pode fazer é tirar sua vida temporariamente mas o vírus do pecado não esse tira para sempre e aqui está o porquê de havermos dito que esse vírus é infinitamente mais perigoso do que o coronavírus ou qualquer outro tipo de vírus infelizmente queridos para o coronavírus apesar de todos os esforços da parte das autoridades de saúde no mundo inteiro até esse momento ainda não há vacina no entanto eu tenho uma boa notícia para compartilhar com todos vocês nesta manhã ah meus amados a vacina contra o vírus do pecado o pior de todos já está estabelecida desde já foi criada desde a fundação do mundo está à disposição de todos apocalipse capítulo 13 versículo 8 por exemplo nos fala do cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo quando o pecado infectou quando o vírus do pecado infectou a Eva a Adão e depois seus filhos já havia aí a solução estabelecida por Deus Deus não foi pego de surpresa José Manuel mencionou aqui na hora da lição Gênesis 3 15 onde a Bíblia já estabelece ali que o vírus do pecado estava com seus dias contados a solução para eliminá-lo já estava determinada sim o antídoto contra o pecado queridos é o poderoso sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário 1 João capítulo 1 versículo 7 nos diz o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo o pecado ah meus queridos em Cristo há solução há remédio para este vírus nós lemos ainda em 1 Timóteo 1 versículo 15 esta palavra é fiel e digna de aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal ao vir a essa terra Jesus estabeleceu aqui também uma igreja como tipo de uma clínica para continuar ministrando o antivírus para continuar ministrando a medicação para curar todos os infectados pelo vírus do pecado Deus estabeleceu uma igreja que tem uma missão principal e a missão da igreja de Deus não é alistar pecados capitais a missão da igreja de Deus é apontar para aquele que tem a solução para o problema do pecado a missão da igreja de Deus é apontar para aquele que resolveu de uma vez por todas na cruz do calvário o problema maior da humanidade que é o pecado uma igreja que foi estabelecida por Deus com um propósito uma igreja que foi estabelecida por Deus com uma mensagem ela tem uma mensagem e não apenas isso ela também tem uma missão o propósito pelo qual essa igreja foi estabelecida por Deus foi ser o sustentáculo coluna da verdade viemos falando há pouco da mentira como sendo uma característica predominante no século em que vivemos a igreja de Deus queridos foi estabelecida como esteio como coluna da verdade Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 3 versículo 15 escrevendo a seu filho na fé Timóteo Paulo disse mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo e agora Paulo apresenta uma característica determinante fundamental única dessa igreja ela é coluna e firmeza da verdade uma outra tradução diz coluna e esteio da verdade portanto amados quando alguém pergunta tem Deus uma igreja na terra tem ele tem sim e qual é sua igreja é a igreja A, B, C, D, E, F ou Z não a igreja de Deus se você quer descobri-la primeiro a Bíblia está dizendo que ela existe como você pode ver nesse texto ela existe Paulo está dizendo para Timóteo se eu demorar eu quero que você saiba como é que você deve se comportar na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo e agora Paulo diz que igreja é essa ela é coluna e é firmeza da verdade a igreja de Deus queridos está aqui na terra como o apóstolo bem a caracteriza para ser um pilar uma coluna da verdade Pilatos um dia fez a histórica pergunta o que é a verdade e essa pergunta tem ecoado através dos séculos e parece ter até ter ganhado mais força na era pós-moderna em que nós estamos vivendo sim porque na era pós-moderna em que vivemos duvidar virou moda ah claro questionar é um sinônimo de intelectualidade contestar é o equivalente a possuir um tipo de raciocínio superior tem pessoas que contestam pelo simples prazer de contestar nem sabem o que estão contestando tem pessoas que questionam pelo prazer de questionar tem pessoas que duvidam pelo prazer de duvidar e dominado pelo pensamento relativista dos nossos dias queridos o homem moderno chega ao absurdo de afirmar que não existe mais verdade absoluta e como consequência verdadeiras multidões que eu chamaria de vítimas do racionalismo especulativo moderno tem preferido lamentavelmente caminhar pelas estradas da dúvida multidões tem preferido navegar pelos oceanos da incerteza ancorar suas convicções religiosas na teologia do si e terminam por naufragar suas esperanças nas gélidas águas do talvez e foi justamente para um contexto como este que Deus estabeleceu sua igreja aqui na terra para ser coluna e esteio coluna e firmeza da verdade ou seja para pregar a verdade para cantar essa verdade mas sobretudo para viver esta verdade e nós não estamos falando aqui de nenhuma verdade qualquer não estamos falando de uma verdade absoluta estamos falando de uma verdade invariável estamos falando de uma verdade constante estamos falando de uma verdade imutável esta é a verdade que a igreja de Deus precisa ser coluna e sustentáculo dela no entanto para muitos a pergunta de Pilatos continua ecoando o que é a verdade sabe sempre que a gente fala no tema da verdade nossa mente logo se projeta como para algo não é como se a verdade fosse algo mas é interessante que a bíblia nos apresenta a verdade primeiramente como sendo alguém para só depois apresentá-la na forma de algo antes de a verdade ser algo a verdade é alguém e de acordo com a bíblia a igreja verdadeira teria que ensinar essa verdade e essa verdade se apresenta na bíblia na forma de cinco colunas que mantém de pé o edifício da igreja verdadeira a primeira coluna que a bíblia nos apresenta desse dessa verdade é que Deus é a verdade se você abrir comigo sua bíblia eu te convido a fazê-lo em Jeremias capítulo 10 versículo 10 Jeremias capítulo 10 versículo 10 e se você tiver a tradução Almeida revista e corrigida aí você terá as mesmas palavras que eu estarei lendo aqui outras versões poderão trazer uma palavra diferente o que não quer dizer que muda a a a o texto não não altera o texto na sua íntegra mas na minha versão aqui que é a versão Almeida revista e corrigida Jeremias capítulo 10 no versículo 10 eu leio assim mas o senhor Deus é a verdade ele mesmo é o Deus vivo o rei eterno do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação portanto a igreja verdadeira ela ensina que Deus é o único Deus verdadeiro ele é a verdade mas não para aí a segunda coluna que sustenta a igreja verdadeira apresenta Jesus Cristo como sendo a verdade por isso que eu disse que antes de a bíblia dizer que a verdade é algo a bíblia apresenta que a verdade é alguém e esse alguém é Deus Pai e agora em São João capítulo 14 versículo 6 a bíblia apresenta Jesus Deus Filho como sendo a verdade leia comigo São João o evangelho de João capítulo 14 versículo 6 agora vamos lá para o novo testamento Mateus Marcos Lucas aí você chega em João capítulo 14 veja o que diz o versículo 6 e aqui nós lemos o seguinte diz o texto disse-lhe Jesus o que que ele disse eu sou o que o caminho o que mais a verdade e o que mais a vida ninguém vem ao Pai senão por mim então veja que Deus é a verdade Jesus Cristo é a verdade mas a bíblia não para aí a bíblia ainda apresenta o Espírito Santo como sendo também a verdade abra comigo agora em 1ª São João lá no finalzinho da bíblia já depois de Hebreus não é isso você vai ter Tiago, Pedro aí vem João 1ª João capítulo 5 versículo 6 e ali você verá o Espírito Santo sendo apresentado nas escrituras como sendo a verdade lemos em 1ª João capítulo 5 versículo 6 o seguinte este este é aquele que veio por água e sangue isto é Jesus Cristo não só por água mas por água e por sangue agora o texto conclui dizendo e o Espírito é o que testifica porque o Espírito é a verdade então aqui nós temos o Espírito Santo sendo apresentado como sendo a verdade a verdade antes de ser algo ela é alguém ela é Deus Pai ela é Deus Filho ela é Deus Espírito Santo então a verdade está resumida na trindade agora a Bíblia apresenta a verdade como sendo algo São João capítulo 17 versículo 17 vamos voltar ao evangelho de João João 17 17 veja o que mais é a verdade de acordo com as escrituras você conhece bem esse texto João 17 17 aqui Jesus diz santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade ah meus queridos a verdade não é tradição de nenhuma igreja a verdade não é catecismo ou qualquer outro livreto de qualquer igreja a verdade é a Bíblia segundo ela mesma nos diz então notem que depois de ser alguém a verdade apresentada como algo e a quinta coluna apresentada pela Bíblia como sendo a essência da verdade é é a lei de Deus ah eu te convido a ler comigo salmos 119 nós vamos ler o versículo 142 poderíamos ler vários outros versos dentro do salmo 119 que atestam isso mas eu vou ler o verso 142 salmos 119 versículo 142 aqui eu leio assim na minha Bíblia salmos 149 versículo 142 diz a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade queridos como já vimos a igreja de Deus tem como propósito ser esteio da verdade da completa verdade não parcialmente completamente e conforme nós acabamos de ver queridos a verdade completa a verdade plena ela é apresentada na Bíblia em cinco aspectos inseparáveis entre si poderia também ser comparada a um diamante com cinco facetas assim a Bíblia apresenta a verdade e falando da obra do Espírito Santo Jesus disse essas palavras e eu te convido a ler comigo o que está em São João 16 13 Jesus quando falou da vinda do Espírito Santo ele disse essas palavras que ecoam através dos séculos e chegam a nós hoje com a mesma validade com a mesma força que elas tinham ao sair dos seus lábios São João capítulo 16 versículo 13 Jesus diz mas quando vier aquele espírito da verdade ele vos guiará o que diz agora na sua Bíblia ele vos guiará a que diz o texto aqui ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo amados notem que há por aí muitas igrejas pregando a verdade eu não posso negar isso acontece que algumas estão pregando uma verdade e não a verdade outras estão pregando partes da verdade e não toda a verdade e nós sabemos que 0,000 0,1% de uma mentira é uma total mentira uma verdade que venha maculada com 0,00 e bote quantos zeros você quiser ponto 1 de mentira já não é verdade sabem existem algumas coisas que não podem ser fracionadas uma delas é a verdade não existe quase verdade ou é verdade ou é mentira assim como fidelidade não há como existir quase fiel não não ou é fiel ou não é fiel honestidade não existe um indivíduo quase honesto não não ou ele é honesto ou ele não é honesto então veja a importância de nós de nós estudarmos um assunto como esse nas escrituras a igreja de deus na terra ela é coluna e esteio da verdade não é de quase a verdade da verdade e vimos que a verdade é deus pai a verdade é deus filho a verdade é deus espírito santo a verdade é a bíblia e a verdade é a lei de deus isso não é um pastor da igreja adventista quem está falando isto é a bíblia quem diz então se você encontrar por aí qualquer igreja que se diz ser a igreja verdadeira mas falta uma dessas colunas ela é quase a igreja verdadeira ela não é a igreja verdadeira então é um assunto muito sério nós dissemos que a igreja de deus além de ser coluna esteio da verdade ela também tem uma mensagem que mensagem seria esta se você abrir sua bíblia comigo em apocalipse capítulo 14 versículos 6 e 7 você encontrará qual é a mensagem que a igreja verdadeira tem para proclamar deus deu a essa igreja uma função deus deu a essa igreja uma missão que é pregar esta mensagem apocalipse capítulo 14 versículos 6 e 7 joão tem uma visão aqui na qual ele diz ter visto um anjo voando pelo meio do céu tendo o que para pregar tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam se assentam sobre a terra e a cada nação tribo língua e povo dizendo em grande voz o que teme a deus e dá-lhe glória por que porque é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez os céus e a terra o mar e as fontes das águas queridos a mensagem que a igreja verdadeira tem para pregar é chamada na bíblia de o evangelho eterno eu penso não ser novidade para ninguém o fato de que a palavra evangelho ela vem da palavra grega evangelion e literalmente significa boas novas boas notícias não são poucas as religiões hoje que estão buscando redesenhar o evangelho lamentavelmente queridos muitos estão redesenhando o evangelho na tentativa de fazê-lo talvez apetecível alguns paladares que se recusam a se converter então algumas igrejas estão modelando o evangelho de acordo com estas pessoas de acordo com a sua conveniência tem-se maquiado o evangelho tem-se diluído o evangelho tem-se açucarado o evangelho e lamentavelmente isso é visível e eu diria queridos tem-se travestido o evangelho tudo na tentativa de torná-lo popular hoje as igrejas já não estão mais preocupadas em ser verdadeiras as igrejas hoje se preocupam em ser populares há hoje uma competição entre as igrejas pelo número de fiéis lamentavelmente essa corrupção tem levado muitos a pensar que já não existe mais igreja verdadeira mas saiba existe existe especialmente se você admitir que existem igrejas falsas você já está admitindo que existe uma verdadeira sabe por que? você nunca vai encontrar uma nota de 15 dólares falsa sabe por que não não é? sim porque não existe a verdadeira ninguém falsifica o que não existe então se existem religiões falsas e todos sabemos que existem então tem que existir uma verdadeira e qual é a verdadeira? aí está o ponto eu não posso me deixar levar pela opinião de homens porque se eu entrar na igreja A eles vão me dizer essa é a igreja verdadeira mas se eu sair da igreja A e entrar na igreja B eles vão me dizer aqui está a verdade e daí agora se eu me movo para a igreja C também vão me dizer que lá está a verdade se eu for para a igreja D e assim sucessivamente nenhuma delas vai me dizer olha você entrou na porta errada aqui a gente só ensina mentira nenhuma todas vão me dizer ser a igreja verdadeira ou serem a igreja verdadeira por isso eu não posso me deixar levar por opiniões de homens eu tenho que me deixar guiar pela opinião de Deus só a escritura é o que nós estudamos há pouco na lição da escola sabatina sabem queridos todos aqueles que tem entrado por essas veredas de maquiar diluir açucarar travestir no evangelho todos tem conseguido apenas uma coisa sucatear o evangelho permitam-me dizer eles ainda nessa manhã que o evangelho eterno não é nenhuma inovação ah não é a mesma verdade que tem sido sustentada através dos séculos o evangelho eterno não é nenhuma nova luz nós vivemos numa era que idolatra o novo sim há maridos trocando a esposa porque ela ficou idosa por uma mais nova há esposas trocando o marido velho por um mais novo nós trocamos de carro não é porque o carro já não anda mais é porque o novo nos fascina então temos que ter um carro novo temos que ter um sofá novo mas o sofá não está rasgado o sofá não está quebrado mas não é mais novo temos que ter um aparelho de tv novo o novo fascina e por isso muitos têm procurado apresentar a verdade como se ela fosse uma nova luz eu gosto do que dizia o saudoso o pastor Feyreben ele costumava dizer no campo espiritual nada que é verdade é novo e nem tudo que é novo é verdade a mensagem que a igreja de deus tem para proclamar é a tríplice mensagem angélica o anjo diz temei a deus e dai-lhe glória porque é chegada a hora do seu juízo queridos aqui me vejo diante de um outro problema problema não pra mim problema pra muitos por aí talvez até pra você que esteja nos assistindo nessa hora sim porque na era do politicamente correto em que nós estamos vivendo falar da ira de deus soa aos ouvidos de muitos como um absurdo como uma coisa aberrante é uma aberração no entanto a palavra original usada aqui para temei não é palavra qualquer se você for no original grego o termo grego usado para temei é o termo que você tem aí phobétete phobétete vem da raiz phobel e você sabe o que significa phobel você seguramente já ouviu uma palavra no português cuja fonética se assemelha a phobel phobia sim é isso e phobia de acordo com o dicionário de língua portuguesa Aurélio é um sentimento exagerado de medo é pavor terror é assim que o dicionário é apresenta os sinônimos de phobia eu gostaria de ter mais tempo para elaborar só em cima dessa palavra mas amados no último carnaval brasileiro lamentavelmente essa cena foi veiculada pelos meios de comunicação para o mundo inteiro satanás arrastando a jesus pela avenida achincalhando a jesus humilhando a jesus insultando a jesus pela avenida e muitos sorrindo como se aquilo fosse uma brincadeira e eu lamento dizer que essa não foi a primeira vez que deus foi alvo de achincalhamento do carnaval brasileiro e não será a última mas sabem porque cenas como essas acontecem exatamente porque o ser humano perdeu o medo de deus outro dia eu ouvi um filósofo historiador brasileiro afirmando que o ser humano é pendular ou seja o ser humano tem tendências a ficar nos extremos como um pêndulo ou vai para um extremo ou vai para o outro extremo e essa é uma realidade houve um tempo queridos em que a igreja institucionalizada imprimia pânico nos fiéis e ainda hoje faz isso de várias maneiras doutrina do inferno e algumas outras coisas que ela ensina que não está na bíblia mas essa igreja institucionalizada ela tem apresentado deus como um tirano sempre pronto a castigar os infiéis e há muitos que servem a deus não porque o amam mas porque tem medo de ir para o inferno acontece amados que esse não é o deus da bíblia mas aí vem as igrejas do lado evangélico protestante e puxam o pêndulo para o outro extremo agora apresentando deus como chegam a chamá-lo às vezes na frente das câmeras se refere a ele como o cara legal como se ele fosse mais um papai noel do que o pai do céu muitos apresentam a deus como se ele fosse aquele tipo de avô indulgente para o qual tudo pode é a religião do amor é a famosa graça barata não não queridos esse é outro extremo do pêndulo sabe nós não podemos perder de vistas o temor de deus e temor na bíblia pode significar reverência sim significa em muitos textos mas aqui em apocalipse está falando de fobia ter medo sim senhor deus é deus e ao nos aproximarmos dele temos que nos aproximar com essa consciência a bíblia o apresenta como um fogo consumidor mas tudo isso dentro do critério de justiça o anjo anuncia a chegada da hora do juízo ó queridos não são muitos os pregadores que creem nisso mas muito menos são os pregadores que pregam isso sabem por quê porque falar do juízo divino falar da vinda da hora do seu juízo não dá bilheteria não 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 enche igrejas por isso os pregadores já não mencionam mais isso o tempo me obriga a avançar que aqui é uma outra área que poderíamos explorar bem mais mas tornou-se impopular afirmar que o julgamento de deus já começou mas o anjo prossegue dizendo adorar é aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas essa linguagem é familiar a todos que conhecem o quarto mandamento da lei de deus sim porque o quarto mandamento diz porque em seis dias claro dentre outras coisas estou sumarizando o mandamento e ali diz porque em seis dias fez o senhor os céus e a terra e tudo o que neles há a mensagem deste anjo redireciona redireciona a atenção das massas a marca registrada da criação ó meus queridos o selo de deus pede que as pessoas adorem o criador do universo e o façam no dia de sábado é o que diz o quarto mandamento não é domingo ou qualquer outro dia de novo aqui é uma outra área que poderíamos ampliar agora e falar algumas horas só em cima disso mas eu tenho que concluir então como vimos o propósito pelo qual a igreja de deus existe primeiro é ser coluna e esteio da verdade já vimos que essa igreja tem uma mensagem a ser proclamada e essa mensagem é o evangelho eterno vimos que essa igreja tem uma missão e essa missão queridos é pregar essa mensagem que a ela foi confiada essa missão é ilustrada por três anjos que João vê voando pelo meio dos céus tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra sabem amados hoje o mundo está em polvorosa o mundo está em pânico com esse coronavírus e isso é uma característica própria daqueles que não conhecem a deus deus não nos promete livrar de todos os problemas da vida mas ele promete estar conosco durante o problema ele não promete criar uma ponte sobre a água mas ele promete passar conosco pelas águas ele diz ao passares pelas águas eu estarei contigo ele não promete criar uma ponte sobre o rio mas ele diz eu estarei com você ao você atravessar o rio ele não vai te afogar você não se afogará ele não promete prover um extintor de incêndio para apagar o fogo ele diz não ao passares pelo fogo eu estarei contigo e a sua chama não arderá em ti basta você ler o livro de Daniel e você encontra ali aquela linda situação no capítulo 3 em que Sadraque Mesaque e Abdenego foram jogados na fornalha por serem leais a Deus e não se queimaram Deus não prometeu apagar a fornalha ele prometeu estar com você na hora da dificuldade como ele esteve quando Nabucodonosor olhou ele disse não jogamos ali três sim senhor jogamos três disseram seus assessores e ele disse mas eu vejo quatro disseram de fato tem quatro e ele disse eu vejo o parecer do quarto como sendo o dos deuses e de fato ali estava Deus com Sadraque Mesaque Abdenego Deus promete estar com você através dessa pandemia ele poderia nos livrar dela claro que poderia porque ele está permitindo que passemos por ela eu te digo para nos castigar não para nos fazer melhores sim as provações as dificuldades da vida elas nos fazem melhores tudo depende de nós os aviões se aproveitam do vento contrário para decolar para levantar voo as dificuldades nos fazem melhores a menos que nos amofinemos e esse é um dos nossos problemas hoje nós temos muita autopiedade nós temos muita pena de nós mesmos Deus tem uma mensagem a ser proclamada para esse mundo que está perecendo na ignorância e ele chama homens e mulheres jovens moços moças meninos meninas para se dedicarem a pregação desta mensagem mas para isso acontecer primeiro ele convida estes a virarem as costas para a babilônia a sair dessa confusão espiritual que há no mundo moderno isso está em apocalipse e ele chama estes para se unirem a ele paulo no capítulo 10 de romanos versículos 13 até o versículo 15 paulo traz aqui em palavras magistrais a descrição do drama em que vivem aqueles que estão nas trevas da ignorância ao mesmo tempo em que ele apresenta nossa responsabilidade como enviados do senhor para ir a estes e apresentar-lhes a verdade que deus tem para eles e aqui nós lemos em romanos capítulo 10 a partir do versículo 13 paulo diz aqui porque todo aquele que invocar o nome do senhor o que que diz o texto será salvo vem então a pergunta mas como pois invocarão aquele em quem não creram e como crerão naquele de quem não ouviram e como ouvirão se não há quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito conformosos os pés dos que anunciam a paz dos que anunciam coisas boas sabem queridos deus chama cada um de nós para tomar parte nesse grande movimento do advento sim jesus está para vir e precisamos dizer ao mundo que jesus está voltando o mundo está nesse momento submerso no assunto do coronavírus e ontem enquanto eu finalizava a preparação dessa mensagem me veio à mente as palavras que eu transcrevi dessa maneira infinitamente pior do que o coronavírus é o vírus que rouba a sua corona você sabe a palavra corona é a palavra coroa em espanhol portanto muito pior infinitamente pior do que o coronavírus é o vírus que pode roubar a sua corona ou a sua coroa porque a bíblia diz que deus tem uma coroa reservada para todos os seus fiéis e cristo quer colocar essa coroa na sua cabeça na minha cabeça e para isso ele tão somente espera que nós primeiro o aceitemos que nós nos unamos a sua igreja aqui na terra a igreja verdadeira não qualquer igreja a igreja que é coluna e esteio da verdade não de partes da verdade de toda a verdade deus nos chama para ser este povo e eu convido você a se unir a mim na busca constante da salvação conforme ela é apresentada na bíblia oremos obrigado senhor por tua palavra obrigado porque ela não só nos admoesta mas nos indica também o caminho obrigado senhor porque na tua palavra encontramos o poder a orientação a guia e a direção que necessitamos para acertarmos o destino final dá-nos do céu o poder e a graça de seguir a tua palavra em todos os aspectos e em todo o tempo e que nós nos permitamos ser transformados pelo teu espírito através dela oramos em nome de Jesus amém para acertarmos Obrigado.